Alô galera do rock, eu sou o Paulinho Heavy e a sua resenha semanal do rock está no ar mais uma vez É nóis! E aqui vamos nós para mais uma resenha semanal do rock, seu programa é nóis e dois anos e meio no ar Fazendo um rebulício aqui nas ondas da internet, levando informação roqueira para todo mundo que está afins de se informar Que está afins de manter coligação com algo, com o rock'n'roll, com as raízes do rock'n'roll, tanto nacional como internacional O negócio legal da semana foi a criação do grupo Vocalistas do Brasil por parte do Nando Fernandes Onde só tem vagabundo que canta! Muita gente legal! Aquaman, Rogério Fernandes, o Simbas, o Caio Flávio Só a pura nata do rock'n'roll, Xinali! Só a pura nata do rock'n'roll Eu não sei o que vai dar esse grupo de WhatsApp, mas que a gente vai se divertir pra cacete nós vamos Pelo menos a sacanagem diária está garantida! Então fica aí meu toque pra vocês Logo mais a gente vai começar a fazer um monte de ações aí no mercado e colocar muita coisa pra rodar E no programa de hoje a gente segue divulgando tudo o que aconteceu na semana, os fatos mais relevantes Que o Sergião conseguiu separar, infelizmente não é todo dia que tem notícia pra cacete Então a gente fica caçando coisa pra falar, a gente vai mais um toque aí também, hein? Galerinha, vocês fazem, falam pra caramba do rock'n'roll, mas mandar notícia do que vocês estão fazendo Das bandas aí, negativo! É difícil pra caramba, hein meu? Então nós vamos nessa versão condensada da quarentena Mantendo o barco navegando até essa porcaria toda acabar Já tá no final, como eu via falado, né galerinha? Lá quem acompanha o programa sabe Politicamente falando, essa quarentena ia terminar quando começasse as eleições Quando chegasse perto das eleições E o tiozinho aqui não recebe pra isso Mas a visão política que eu falei, a sacada que eu tive foi fenomenal Fenomenal! Então em breve a gente volta aos estúdios da UTV Pra começar a entrevistar Uma pena levar um monte de conteúdo aí das histórias E quem tem história pra contar, beleza? Voltando a vaca fria, vamos ver o que o Sergião separou de notícias da semana Roda um VT, Sergião! É nóis! A música é a faixa de abertura do próximo e oitavo disco de estúdio da banda A estatua de Nancy de Heavy Metal Intitulado Punching the Sky Que será lançado no próximo dia 23 de outubro O vídeo foi disponibilizado pela gravadora Metal Blade em seu canal oficial do YouTube Standing on the Shoulders of Giant É a segunda música de Punching the Sky Liberada pelo Armory Sand A primeira foi End of the Atatia Span Que foi divulgado no dia 12 de agosto A gravadora Chaninho Discos anunciou que o 16º disco do Napalm Death Chows of Joy in the Jaws of the Fitties vai sair no Brasil A edição Brazuca será um lançamento em parceria com a Joy Venture Voice Music Rock Brigade e Black Storm E terá um CD Sleepcase com encarte completo contendo letras e fotos Além de um pôster exclusivo e adesivos especiais O lançamento nacional não teve data marcada para acontecer Mas já é possível adquirir na pré-venda A cópia do mesmo no site da Chaninho Discos O cesteto japonês de Power Metal Unlucky Murphils Lançou um vídeo da faixa Carry On Singing to the Sky Música que foi escrita ao falecido vocalista André Matos Que comemoraria 49 anos no dia 14 de setembro A banda deixou a seguinte mensagem junto ao vídeo Esta música Carry On Singing to the Sky É uma homenagem a André Matos A uma distância muito grande entre o Brasil e o Japão Mas sua música teve um impacto enorme no meu país Carry On Singing to the Sky Faz parte do álbum Unfinished Lançado em julho deste ano O vídeo está disponível no YouTube oficial da banda Corre lá galera Sidney McRae Vocalista original e cofundador da lendária banda punk Bad Brains morreu no último dia 9 de setembro A informação foi divulgada através das redes sociais da banda no último sábado Dia 12 de setembro E a causa de sua morte não foi revelada Sidney fez parte da primeira formação do Bad Brains Quando a banda ainda se chamava Mind Power O vocalista fez parte do grupo de 1976 até 1978 Mas mesmo após sua saída Continuou próximo da banda Inclusive em 2017 Sidney participou de um show que o Bad Brains Realizou na inauguração de uma galeria de arte Com curadoria do baixista Daryl Jennifer O ZZ Top irá lançar o álbum Live From Texas No dia 25 de setembro Via Eagle Rock Entertainment Originalmente lançado em 2010 Esse show clássico terá uma tiragem especial limitada De mil cópias em vinil duplo branco Gravado em 2007 no estado natal da banda Texas Esse lipe duplo apresenta no setlist Músicas clássicas dos barbudos Como Lagrange, que eu adoro Legs, Chips Sunglasses Give Me All Your Lovin' e Sharp Dressed Man Além disso, Heard It On The X Foi incluída como faixa exclusiva para essa reedição John Kaeper, vocalista do Cinderella Divulgou o clipe de All Amped Up A faixa está presente no álbum mais recente do cantor Rise Lançado em julho de 2019 O clipe apresenta imagens ao vivo e dos bastidores Filmados ao longo dos anos Incluindo a turnê de 2019 e 2020 Que começou em Nashville, Tennessee São tantas memórias com vocês todos nesse vídeo Já que não podemos estar juntos Pensamos em trazer o show até vocês Mal posso esperar para podermos arrasar juntos de novo Postou o vocalista em suas redes sociais E o Violeta de Outono Clássica A banda brasileira está lançando um novo disco ao vivo Trinta anos após o lançamento do clássico LP Violeta de Outono Pela gravadora RCA Em 1987 O trio original se reuniu para um show especial no Sesc Pompeia Interpretando o mesmo show realizado na época Que transformou a banda em um ícone de referência no rock psicodélico brasileiro das últimas décadas Esse show exclusivo registrado em CD Reproduz fielmente a energia do trigo ao vivo Revelando o som atemporal do Violeta de Outono Com todas as suas características originais Levando nostalgia aos fãs antigos E encantando as novas gerações O CD já está disponível no site oficial da banda Se liga aí galera www.violetadeoutono.com Uma lista publicada pela revista Billboard americana Está causando polêmica Só para variar um pouco A lista é dos 50 maiores rock latinos de todos os tempos E tem a música Amigo de Roberto Carlos Com a música brasileira mais colocada do ranking Amigo foi a quarta colocada nessa mesma classificação A clássica La Bamba ficou com a primeira colocação Lançado em 1977 como faixa do álbum homônimo de rei Roberto Carlos Amigo foi a única música de um artista brasileiro A aparecer na lista que celebra o mês da herança hispânica nos Estados Unidos Roberto Carlos escreveu uma série de hits que quase tornaram-se hinos Amigo ele escreveu para o seu colaborador de longa data Muitos internautas reclamaram que Amigo não pode ser considerado uma canção de rock'n'roll E que não é a melhor música nem de Roberto Carlos E nem o melhor de rock que o Brasil tem a oferecer Muita gente ficou indignada na internet Eu penso mesmo galera, a música é um canhão realmente Mas não tem nada a ver com rock'n'roll Mas como aqui também eles confundem samba com marimba E a capital daqui é Buenos Aires Então tá tudo certo, ou não é? O álbum Reinventil do Pantera está comemorando 20 anos E pra celebrar a data, o grupo vai lançar via Reno Records Uma edição super especial do álbum O material estará disponível em duas versões O primeiro formato, que sairá no dia 30 de outubro Contará com três CDs e incluirá uma versão remasterizada do álbum original E algumas raridades O material ganhou uma nova mixagem de Terry Date O lendário produtor dos álbuns clássicos da banda A segunda versão do disco, que chegará ao mercado no dia 8 de janeiro de 2021 Será dois LPs de 180 gramas na cor prateada Contando com a já citada mixagem de Terry Date E oito faixas bônus A capa será em alto relevo E esse foi mais uma edição da sua resenha Semanal do Rock Eu espero que você tenha gostado Muita gente falando aí, a gente agradece pra caramba os compartilhamentos Os grupos que têm permitido a gente divulgar esse nosso material Afinal de contas é conteúdo e não é todo dia que acontece alguma coisa nova Pra galera se deliciar Então fica aí nosso agradecimento a todos os grupos que permitem nosso compartilhamento E aproveitar a vocês, galerinha Que semana que vem nós estamos de volta no mesmo bate horário No mesmo bate canal E levando tudo o que acontecer de relevante no mundo do rock Tanto nacional quanto internacional Fiquem bem, long live rock and roll E de minha autoria Fui Heróis E de minha autoria 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri